Salve, salve senhoras e senhores, pode ajeitar a cabeleira Joe, chegou a hora do Bola de Cristal, o nosso querido quadro especial do Pochete SPN para fazermos nossas previsões para a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Eu já disse semana passada e reitero, a nossa disputa do Bola de Cristal é muito melhor do que a disputa do Campeonato Brasileiro, apesar de que o Palmeiras está querendo dar uma emoçãozinha aí, Dimas. Eu estou sentindo que o Verde está querendo dar uma animada na brincadeira. Mas mesmo com a emoção do Palmeiras, aqui está mais legal, aqui está mais legal. Ah, com certeza, irmão, até porque temos um novo líder, o primeiro colocado da semana passada, agora em terceiro, Chico e Joe subiram colocações no Bola de Cristal. Agora temos eu com 113, Dimas com 114 acertos, Chico, o Chico voou, né, na realidade, que estava mauzão no começo, agora tem 115 e o Joe com 116. Parabéns, Jonatas. Eu sou o Flamengo de 2020, eu sou o Flamengo de 2020, fiquei ali comendo pelas beiradas. E quem é o São Paulo? O Diniz é o Dimas? Ah, quem diga, né? Eu que é, Nunes. Não tem... Meus amigos, vamos começar a brincadeira. Faremos hoje a nossa previsão para a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022, que se inicia com Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense, no Nabi Abib Xedid, em Bragança, Dimas. Ah, ó, agora eu vou voltar a jogar sério, hein? Agora é sério. É impacto. Ó, ele tá meio abalado, assim, ele tá com a voz meio embargada, né? Tá abalado, tá abalado. O cara tem, tipo, sete pontos na frente, conseguiu, parece o Ferro. Isso é uma gripe. Eu não me abalo, assim, não. É o meu empate. Bora, gente. É empate, é empate, é empate, é empate. É o meu empate, Chacão. É o que eu digo, meu irmão, vambora. O Red Bull Bragantino precisa ser refundado, gente. Não dá, não ganha de ninguém. Não ganha de ninguém, não ganha de ninguém. Sério mesmo. Impressionante. Pra mim, o Atlético Mineiro é uma baita decepção, mas o Red Bull Bragantino esse ano é uma piada de mau gosto. Me desculpa. O Atlético Paranaense leva. Tô contigo, Chacão. É hora do Furacão crescer. O Furacão vai chegar na final da Libertadores em alta. Faltam aí pouco menos de dez dias, né? Uns oito dias até a final, sete. Não sei a quanta exata. Mas, enfim, vai chegar empolgado a vitória do Atlético. Chico falou de decepção. Qual é a maior decepção? Me lembrei até do Pucheta Awards que fizemos no final do ano passado. É legal a gente recuperar essa ideia pra esse ano de 2022 eleger aí as maiores decepções e tudo mais. É verdade. Dito isso, eu vou com o Dimas, hein, Dimas? Vamos recuperar essa bagaça. Vou de empate. Vambora. Agora, Chico, no Independência, sete da noite, sábado. Ó, ó nós, ó. 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 Pois é. Pois é. Pois é. É, eu tô com medo. América Mineira e Flamengo no Independência, sábado, Chico. Quem leva? Cara, jogo duro, hein? Jogo duro. Jogo pra empate. Cara, jogo duro. Jogo duro mesmo. O América começou a patinar um pouquinho. Vou de Flamengo de novo. O América ganha ou perde? Ganha ou perde? Ganha ou perde, né? Tá numa sequência doida. Ele ganha um jogo, perde outro. Ganha um jogo, perde outro. E é por isso que Nense vai empatar. Tá aí, cara. Melhor ainda. O jogo da regra de frente. Eu vou de Flamengo. Eu vou de Flamengo. O Flamengo acho que ainda vai usar. Agora não é Chico, você tem que ganhar essa. Não deve usar no jogo seguinte, né? Então, eu vou de Flamengo. Ó, o meu diretor acaba de falar no meu ponto aqui, que ele teve um presságio. E essa edição do Bola de Cristal vai definir tudo, viu? Vai definir tudo. Então... Duvido. Tomem cuidado com os palpites. Quem terminar essa rodada na liderança, depois sua arma retranca, né? Empate, empate, empate. É isso. Aqui, ó. Vota igual o vice-guida, né? Só vão ter mais dois episódios. Se abrir agora, esquece. Joe, fiz todo esse preâmbulo aí antes de você começar um palpite difícil. Santos e Corinthians na Vila. Cara, eu queria primeiramente aproveitar que eu tô começando, mandar um abraço pro meu amigo Santista, Rodrigo Bibian, que vive reclamando do meu cenário, meu cenário azul bebê, que já é tradicional. É verdade, ele sempre fala. Estou com outro cenário, Rodrigo Bibian, um abraço pra você, pare de mexer o sapo. Enfim, agora, falando do Santos dele, Santos ganhou do Bragantino, mas eu não acho que ganha do Corinthians, não. Vitória do Corinthians. Vitória do Corinthians na Vila! Na Vila. É isso, né, cara? Resumido. Eu acho que é ressaca da derrota, tá? Eu acho que é ressaca da derrota, não sei porquê. É, eu fui o único que apostou no Corinthians na Copa do Brasil. Posso ter quebrado a cara já hoje, nesse momento que você tá vendo o vídeo. Mas eu vou com o Joe. Coringão vai... Precisa ganhar pra se manter aí no G6. Vai ganhar. Esse vai ser meu palpite pra me desgarrar de vocês. Olha o Santos. Gostei, Dimas. Gostei. Arriscou. Bom palpite. Santos também aí esboçando uma arrancada pra ir pra Libertadores. Mas, depois de tudo isso que vocês colocaram aqui, o Santos não transmite nenhuma confiança. O Corinthians vai estar de ressaca de qualquer jeito. Empate. Olha lá, bom palpite, hein, Chico? Alguém vai pontuar, hein? Você foi bem. Alguém pontua, galera! E esse aí? Palmeiras e Havaí. E esse aí? Pô, eu queria começar esse, mas esse aí não tem como, né? Bota sempre bolinhas no Palmeiras aí. Palmeiras só leva essa aí porque tem o Rony de volta, viu? Porque sem o Rony é uma porcaria de time. Horrível. Não, nessa aqui a gente podia fazer de acertar o placar. O Rony faz falta. Não, não tem como acertar o placar. Eu vou falar pra vocês, hein? Vou falar pra vocês. As duas últimas rodadas do Bolo de Cristal, eu cravei os dois empates do Palmeiras. Queria muito meter o louco, mas não dá. Não dá. É o efeito do escapeio. Palmeiras aí. Posso começar o próximo? Posso começar o próximo? Porque esse não contou, né? Palmeira, bota Palmeiras aí. Vamos botar Palmeiras. Aí eu vou começar o próximo. O nosso diretor, Pedro Ferrari, está colocando as bolinhas porque o sistema é louco, assim como o processo. Então, às vezes tá uma atrasadinha. Mas, vamos embora. Não vamos perder tempo, não. Tá aí. Quatro bolinhas para o Palmeiras. Clássico, Carioca. Fluminense, Botafogo. Duro, hein? Jogo, hein? Boa sorte. Bom jogo, amigo. Quem começa? E eu vou meter o louco. Eu vou de fogão. Não, não. O Botafogo vai ter um tiquinho de azar aí, como gosta o Chico. Vai dar a Fluminense. Isso. Vai dar empate, Dimas? É isso? Você falou que vai dar empate? Ele foi de Fluminense. Ele foi de Fluminense. Ele foi de Fluminense. O Botafogo, ele só joga bem fora de casa, né? Mas como esse jogo aí deve ser mais ou menos dividido, eu vou de Fluminense. Cara, eu não sei se vocês conhecem, aperto, afim, como são malucos os clássicos cariocas. E a gente nunca sabe quem vai ganhar, né? Do nada, o Vasco tá metendo 3x1 no Flamengo e tal. A gente nunca sabe quem vai ganhar. Dito isso, é empate. 2x2. Dou até o placar pra vocês. Você falou que vocês não sabem o quanto são malucos os clássicos e tal, cara. Uma confidência aqui de quem trabalha na ESPN. E vocês não sabem como são malucos os botafoguenses que trabalham na redação do ESPN, cara. O jogo do Botafogo na redação, um bagulho maluco, cara. Os caras ficam doidos. Vamos lá, Dimas. Juventude São Paulo. Agora eu quero ver. O Jacone. Não dá, né? É São Paulo. Agora eu quero ver. Vou até tirar os óculos. Pelo amor de Deus. Se não for São Paulo... Eu lamento. Sinto muito São Paulinos, mas esse jogo vai terminar empatado. Eu conheço bem. Corinthians empatou lá, né? Pois é. Empatou. Ó, é o seguinte. Se o Tricola não ganhar, olê, olê, olá. É isso aí, cara. Vitória do São Paulo. E agora, hein? Chicão, eu vou ser estrategista, cara. Eu ia no empate. Mas já que você foi... Você vai de vitória de Cunha. Tá bom. São Paulo. São Paulo. Vocês estão indo no óbvio. Como no óbvio? Eu acho que o São Paulo ganha também, mas eu vou de empate, entenderam? Não sei, cara. É o teu ponto fora da curva até agora, até na competição. Por exemplo, o São Paulo é isso. No último bola de cristal, o que aconteceu aqui? Chegou lá, o São Paulo não tinha zagueiro, tal. Não, mas todo mundo de Palmeiras, só o Joãozinho que foi de empate. Foi isso, Diogo? Sim. Foi isso? Só. Só eu. E eu acertei. O São Paulo surpreende, positivo e negativamente. Bota mais uma bolinha. Agora quem começa é o Chico, Atlético Goianiense e Ceará. Atlético Goianiense e Ceará. Putz, Grilo. Deixa eu ver a situação da tabela aqui. Irmão. Também, olha, eu acho que depois do que aconteceu lá no Castelão, tem risco da coisa degringolar ali pro lado do Vozão, viu? Eu vou de dragão nessa aí, Atlético Goianiense. Cara, esse é meu palpite coringa da rodada, velho. Pior que eu só tenho apostado em visitante também, né? Só o Palmeiras que eu fiz, time da casa. Eu vou de empate, vai. Eu vou de empate. Vou ser pragmatista. Eu vou com o Chico. Ceará, turbulento, Pacas. Perigano cair. Depois o tenebroso episódio lá no Castelão. Vou de dragão. Eu vou de dragão também. Tá reagindo ainda mais nem de casa. Tá jogando direitinho. E o Ceará não faz nada. Eu fico sozinho. Ou ele tem um dia atrás, ou ele abre vantagem. É isso. É vantagem. E agora é o Joe mesmo que começa com o Iaba e Goiás. Pô, lamentável o que aconteceu lá em Goiás. Não tem segurança pra torcida do Corinthians. Que triste isso, né, velho? Mas com o Goiás descansado, Cuiabá em ritmo, vou de Cuiabá. Vou de Cuiabá. O jogo lá no Centro-Oeste. Clássico do Centro-Oeste, né? Cuiabá. Esse jogo vai ser um a um. Gol do Pedro Raul e gol do Neverson. Cuiabá ganha. Vou no Cuiabá. Boa, Dimas. Vamos, Dimas. Vai dar Goiás. Vai dar Goiás. Olha lá! Alguém acerta, amigo. Onde é a Goiás? Tô com medo que eu tô com o Dimas de Lula, né? Tô com o Dimas. Vai dar Goiás. Tô com medo. Tô com medo. Coritiba, coxa branca e internacional. Eu começo essa disputa. Tem que respeitar o Colorado, hein? Não, se o Colorado perder esse jogo, é título do verde, né? Porque a gente botou quatro bolinhas pro Palmeiras. Eu vou de internacional. Olha, se tem um único lugar que o Curitiba consegue se manter na Série A jogando em casa. Acho que vai empatar esse jogo. Bom palpite, hein? Eu acho que o empate tá de bom tamanho pros dois. Vou com o Dimas nessa. Ai! Internacional. Pegar fogo no campeonato. É, ô, Dio, eu acho que esse nosso palpite foi mais pelo tesão de ter alguma disputa aí do que outra coisa. Exato. Pegar fogo. Pegar fogo pra não cair, né? É. Que se o Ceará não ganhar e o Curitiba também não, o bagulho vai ficar louco. Perfeitamente. Dimas, finaliza aí o nosso Fortaleza e Galo, por favor. Rapaz, bom jogo, hein? Ah! Bom jogo. Fortaleza. Bom jogo. Fortaleza na cabeça. Pode pôr bolinha aí. Assim? Assim? Seco. Chico, antes de você palpitar. Se Galo. Se Galo. Se Galo é chato. Você imaginou algum dia nessa temporada do Brasileirão, você imaginou que o Fortaleza, que você deu como rebaixado, poderia ultrapassar o Galo? Eu subestimei o poder de reação do Fortaleza e a qualidade do trabalho do Juan Pablo Voivoda. Esse cara realmente é muito acima da média. Eu não lembro, cara, eu não lembro de um treinador fazer duas temporadas tão boas com elencos tão limitados dessa forma. Em nenhum momento o cara ser ameaçado de demissão realmente é de, cara, é de aplaudir o trabalho do cara lá no Fortaleza. Mas isso posto... Vai dar galo. É, é. Empate. Bom palpite. Bom, corroborando tudo que o Chico falou aí um pouquinho mais, né? Falar que um time que teve um trabalho turbulento por não saber lidar com três competições ao mesmo tempo, também teve outro que não soube lidar com três competições ao mesmo tempo esse ano e se quebrou todo, né? Foi mal em todas, basicamente. Só no campeonato estadual conseguiu alguma coisa. Fortaleza 2x0 no Galo. Boa. Eu vou com o Chico. Eu vou de empate. Acho um bom palpite para... Só estou com medo que eu falei muito empate nessa rodada. Se não tiver empate nessa rodada, acabou o Bola de Cristo para mim. Vocês botam para outro apresentador na semana que vem. Eu tenho um bom ressentimento. Eu acho que vou recuperar a liderança, hein, meu? Eu gosto demais que você disse isso na semana passada, né? E você acertou um palpite de 10. Valeu? Vamos repassar aqui, turma, para o nosso. Deixa eu chegar esse ano para mim. O Atlético Paranaense é favorito contra o Bragantino. O Mengão conquista três pontinhos fora de casa contra o América Mineiro. Corinthians favorito na Vila Belmiro, hein? Olha o print. Palmeiras é o maior favorito da rodada contra o Bahia, obviamente. Fluminense vence o Botafogo no Clássico Estadual. São Paulo pega o Lanterna e é favorito também. Atlético Goianiense se recupera contra o Ceará e bota fogo ali na briga pelo rebaixamento. Cuiabá vence o Goiás e bota mais fogo ainda nessa briga. Inter tenta sobreviver na briga pelo título. E o Fortaleza ganha do galão. Bom, ficou interessante. Gostei muito de hoje. Gostei muito. Estou apreensivo e nervoso. Vocês devem saber por quê. Afinal, eu já disse que estamos gravando quarta-feira de manhã. Tamo junto, rapaziada. Até semana que vem. Muito obrigado. Aproveite também para deixar seu like, curtir esse querido vídeo. Se inscreva no canal da SPN Brasil. Siga a gente no Twitter também. E é nóis. Toda segunda nós estamos na área com mais um episódio tanto no YouTube quanto na Twitch. Esse programa foi um oferecimento da Claro. Beijo. Tchau.